E policiais militares da Rondesp RMS apreenderam, na região de Tinga, uma submetralhadora e drogas. Torcedores presos após episódio de agressão cumprirão medidas de afastamento dos estádios sob supervisão do BEP. A decisão foi tomada pela justiça após audiência de custódia realizada na segunda-feira, dia 11. E foi publicado o edital do CFOA com 200 vagas para ocupantes da graduação de subtenente PM, sendo 100 vagas pelo critério de antiguidade e 100 vagas pelo critério de merecimento. As inscrições por antiguidade ocorrem dos dias 13 a 22 de novembro de 2024. Inscrições por merecimento de 3 a 10 de dezembro de 2024. E apresentação para o curso, dia 14 de abril de 2025. E o governo da Bahia pagou o equivalente a 50 milhões em prêmio por desempenho policial. O valor correspondente para cada policial militar foi depositado na conta corrente nesta semana. 240 novos cabos foram formados pela Polícia Militar da Bahia na última terça-feira, dia 10. Solenidades de conclusão do curso especial de formação de cabos ocorreram na capital e em várias cidades do interior. Parabéns nobríssimos e bem-vindos e bem-vindas ao clube. Ainda nesta semana, um novo pelotão foi inaugurado em Pilão Arcado. A iniciativa faz parte de uma série de reformas do governo do estado nas unidades e subunidades da PMBA. Durante a Operação Força Total ocorrida esta semana, a PMBA apreendeu 78 quilos de drogas em vitória da conquista. A ação foi realizada por policiais militares da 77ª CIPM. Ainda durante a Operação Força Total, quase 55 mil pessoas foram abordadas, 39 flagrantes foram realizados, 72 conduzidos, 16 armas de fogo apreendidas e 9 carros recuperados. A Polícia Militar da Bahia foi reconhecida como o 8º Centro de Treinamento do Brasil para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, que atua há 21 anos. A certificação foi anunciada na última quinta-feira, dia 14. A equipe de avaliadoras, composta por representantes do Brasil e dos Estados Unidos, constatou que a PMBA atende todas as exigências de qualidade. O PROERD é uma parceria entre a polícia, escolas e famílias e já beneficiou quase um milhão de jovens em mais de 11.500 instituições de ensino. A corredoria da PMBA comemorou seus 35 anos. A solenidade foi realizada no auditório do BEP, reunindo personalidades que contribuíram para a trajetória da unidade. E por fim, mais dois fuzis foram apreendidos por policiais militares na capital baiana, um no bairro do Arenoso, por policiais militares do BOP e outro no bairro da Paz, por policiais militares da 15ª CIPM. Eu fico por aqui, a qualquer momento volto jornalizando.